O paciente sofreu fratura bilateral do femur, usou fixador externo por cinco meses e agora está fazendo um trabalho com a bicicleta ergométrica para ganhar flexibilidade e coordenação. O início é assim, tem um pouco de dificuldade, mas daqui a um tempo, hoje é um dos primeiros dias que ela está fazendo, mas daqui a pouco ela vai ganhar mais desenvolvimento, flexibilidade, estimula a mobilidade da articulação e a lubrificação do líquido sinovial. Obrigado.